Influência em outras comédias O estilo único de comédia de M.R. Behan influenciou uma geração de comediantes e criadores de conteúdo, inspirando novas abordagens para humor visual e físico aparições em publicidade. M.R. Behan foi usado em várias campanhas publicitárias ao longo dos anos, muitas vezes incorporando humor característico do personagem, para promover produtos e marcas paródias e referências. O personagem de M.R. Behan foi parodiado e referenciado em inúmeros programas de TV, filmes e até mesmo em outros meios de entretenimento, destacando sua relevância duradoura na cultura.